Como é que se resolve o problema que está sendo criado agora do rombo gigantesco que vai se formar de dívida pública? Porque muito dinheiro está tendo que ser usado de maneira emergencial para conter os efeitos da pandemia. Olha, em primeiro lugar, que diante de uma catástrofe, você não pode, um governante não pode pensar tradicionalmente. Você tem que salvar as pessoas. Imagina que o território nacional seja invadido por uma potência hostil. Você não vai fazer a conta de quanto você tem de orçamento para botar para fora quem invadiu o seu território. Então, é uma situação extraordinária. Esses gastos extraordinários tendem a se acumular mais do que deveriam pelo erro de gestão. Você está errando na gestão da crise. Quando você erra na gestão da crise, o custo se eleva. Então, a tendência nossa é ter uma queda de arrecadação mais alongada no tempo do que nós teríamos com o governo federal mais determinado, mais sabendo o que fazer. Mas ele é um custo que você acomoda depois e alonga o pagamento desse custo? Porque se você tem uma dívida pública que permite exatamente esse tipo de operação, enfrentar um gasto extraordinário. Pelo que eu entendi, a sua proposta para pagar esse dinheiro todo gasto agora será por meio de dívida pública. O Brasil tem que emitir mais dívida e as próximas gerações vão pagar isso ao longo do tempo. É assim? Isso é assim em qualquer situação extraordinária. Pode ser uma guerra, pode ser um meteoro, pode ser um terremoto e uma pandemia. Você tem um custo de enfrentamento daquilo. Você não tem dinheiro para pagar aquele custo à vista. Você dilui isso no tempo. De maneira que as pessoas não sintam os efeitos econômicos advindos da catástrofe. De maneira que as pessoas não sintam os efeitos econômicos advindos da catástrofe.